Olá, eu sou o professor Fábio, coordenador do curso de Teologia. É uma satisfação estar com você e levar um convite. Você já pensou em cursar Teologia pela Unicep? Hoje ela está muito próxima de você. Ao longo de quatro anos, oito semestres, você tem a possibilidade de conhecer as coisas de Deus. Isto é, o que é Teologia, senão o estudo sistematizado das coisas de Deus. Para tanto, percorremos um processo de hermenêutica e exegese, onde fazemos uma teologia aprofundada no seu contexto histórico, social, econômico e ideológico. Quebramos vários paradigmas para que você perceba quem é esse Deus que se revela, se rebaixa e vem ao encontro da humanidade. Ao longo desse percurso, você tem a possibilidade de atuar como professor, como pesquisador e, acima de tudo, como pastor, como presbítero, diáconos e outros, dos quais busca fazer uma espiritualidade e levar esta espiritualidade ao próximo. Por que não? Vem conosco para o melhor curso de Teologia do Brasil. Vem para a Unicep!